E aí Boa tarde, crianças! Tudo bem? Aqui é a Prof. Isangela e hoje nós vamos iniciar a nossa aula trabalhando com a família da letra M. Lembrando que a prof está aqui tentando buscar administrar as aulas da melhor maneira possível. Então, vamos lá? Então, hoje a prof quer fazer uma revisão de todas as famílias que nós já aprendemos e depois a prof vai ensinar hoje a nova letra com a nova família, certo? Então, nós temos aqui a família da letra L, da letra P, da letra V e da letra T. Primeiro, vamos lembrar o som? O som da letra L. O som da letra P. O som da letra V. E o som da letra T. Certo? Lembraram aí? Agora, nós vamos fazer a leitura das sílabas de cada família, certo? Então, vamos lá. Lá, Lá, Lê, Li, Lô, Lu, Lão Letra T. Tá, Té, Tô, Tu, Tão. Certo? Então, essas são as famílias que nós já aprendemos, certo? A prof quer que vocês depois em casa pegue uma folha, pode ser uma folha de caderno ou pode ser uma folha de sulfite, o que você tiver em casa e você vai fazer o cartaz como a prof fez aqui das famílias, tá? Aí você pode deixar lá no seu quarto ou se você tiver algum cantinho de estudo, deixa lá para que você possa sempre estar fazendo a leitura dessas famílias, certo? Hoje nós vamos aprender o som e a família da letra M, tá? Então esta é a letra M que vocês já conhecem, tá? E o som da letra E, vamos fazer junto com a prof, o som da letra E é um pouco diferente das letras que nós já vimos, certo? Então a prof quer que você fecha a boca, tá? Pega os três dedos e coloca aqui, ó, ó, mas como será que vai sair esse som? Porque se a boca está fechada, você já pensou aí? Porque o som da letra M, eu preciso fechar minha boca, ó, como será que vai ser? Ó, o som da letra M é um som nasal, é sonoro, tá? Então eu vou fechar a minha boca e ó, hummmmm... Pegue um dedo e coloque na ponta do seu nariz e faça o som. Você viu que parece que vibra um pouquinho? Porque o som da letra M é um som nasal, certo? Então, agora vamos juntar a letra M com as vogais para formar as sílabas e a família. Então, vamos lá. M com A. Agora aqui. M, ã, Mão. Olha, nós formamos uma palavra. Mão. Então, vamos repetir com a profe? Vamos lá? M, 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 Mão. Então, esta é a família da letra M. M, 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 M. Muito bem! A nossa atividade de hoje, então, vai ser uma brincadeira. E essa brincadeira nós já brincamos lá na escola, você lembra? Ditado estourado. Então, do que nós vamos precisar para fazer essa brincadeira? De balões, tá? Aí você pode usar um palitinho. E papéis, certo? Então, a profe vai mandar algumas palavras, tá? Com as sílabas da letra M, que nós aprendemos hoje. A profe vai mandar pela agenda. Aí, você pode pegar e escrever essas palavras em pequenos papeizinhos, certo? E colocar dentro dos balões, certo? Pode pedir ajuda aí para a mamãe, para o papai. Procura um lugar na sua casa. Cole os balões na parede, igual a profe fez aqui. E a brincadeira é, você precisa estourar o balão e fazer a leitura da palavrinha que está dentro do balão, certo? Então, a profe vai fazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou escolher este balão. Estourei. Aí, eu vou pegar aqui o papelzinho. Onde ele foi, aqui. E eu preciso fazer a leitura desta palavra. Então, aqui está escrito. Tenho duas sílabas que eu conheço. Então, ó. Má. M com A. Má, que nós aprendemos hoje. Tô, que nós também já aprendemos a família da letra T. Má, tô. Má, tô. Então, você vai estourar todos os balões. E toda vez que você estoura, você vai fazer a leitura da palavra, certo? E depois, pode copiar a palavra também numa folha, ok? E junto com essa brincadeira também, a profe vai mandar também mais duas atividades em folha, tá? Da família da letra M, para vocês fazerem também, certo? Então, esta é a aula de hoje. Se divirtam, tá? Estourem os balões com bastante alegria. Façam a leitura, ok? E nós nos vemos segunda-feira. Bom final de semana, tá? Tenham um final de semana abençoado, divertido. Brinquem bastante, ok? E segunda-feira nós estamos aqui para poder estudar novamente, tá bom? Beijos! E até mais!